Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns perfumes que as pessoas falavam mal. Ainda falam, mas eu gostei pra caramba. Eu vou começar com um que chegou pra mim recentemente, tá? Esse perfume aqui, ó, na verdade é um pós-banho, né? Uma água de cheiro assim, né? Pra pós-banho mesmo, ele é bem suave. Aqui é classificado como um body splash, mas eu acho ainda mais suave do que um body splash. Eu encomendei esse aqui na Avon, mas como eu falei pra vocês, né? Era meu aniversário e minha tia pagou a minha encomenda. Então foi presente dela. Gente, a minha tia e o meu primo. Esse de melancia, muita gente pedindo pra eu comprar, pra falar, né? Porque vocês sabem que eu sou loucamente apaixonada pelo de melancia da TB Cosméticos. É o melhor cheiro de melancia realmente é o da TB Cosméticos. Esse aqui, gente, ele não é ruim, eu gostei. É porque as pessoas estão acostumadas a sentir perfume de melancia e achar que tem que ter cheiro de bala de melancia. Que o perfume tem que ter cheiro de chiclete de melancia, né? Trident de melancia. E, gente, melancia, sério, pega a fruta, corta e cheira. Não é aquele cheiro da TB Cosméticos. O cheiro do perfume da TB Cosméticos é cheiro de bala de melancia. Melancia, realmente, é muito mais gostoso do que o cheiro da própria melancia. Que melancia meio que não tem cheiro de nada, né? É aquele cheiro muito leve, aquático, levemente docinho. Gente, é o cheiro desse aqui, na minha opinião. Eu acho que ele chegou bem perto, realmente, do cheiro da melancia de verdade, da fruta, sabe? Realmente suave, né? Então não vai agradar todo mundo. Todo mundo quer cheiro de bala de melancia, eu também, confesso. Mas não achei ruim, não. Gostei. Pra passar depois do banho fica bom pra caramba. Enfim, gente, é bom. A embalagem, né? Chama atenção também. Não é bala de melancia, mas é gostoso pra caramba. Eu indico, eu indico. É baratinho, ó. Vem uma quantidade boa, 300ml. Dá pra tomar banho com ele. Delicinha. O importado, que todo mundo fala mal também. Gabriela Sabatini. Esse perfume aqui, tá, tudo bem. Confesso que a primeira vez que eu peguei um Gabriela Sabatini, eu não gostei. Mas o meu era usado, foi de uma troquinha. Eu nem sei se a pessoa conservou bem o perfume, sei lá, né? Então, talvez ele tivesse sofrido alguma alteração. Mas hoje, eu gosto bastante. Falam que é perfume de garota de programa. Gente, não consigo entender isso de verdade. Quem souber da onde surgiu isso, me explica. Porque, gente, não tem sentido. Ele é um perfume vintage, sabe? Lembra cheiros antigos. Perfumes de antigamente. É mais fácil você imaginar que era um perfume que a sua avó usava, sabe? Não sei por que as pessoas têm esse preconceito com o perfume que a avó usava. Cheiro de avó. Desde quando a avó é fedorenta, gente. Minha avó, as duas, eram bem cheirosas. Enfim. Esse Gabriela Sabatini tem um cheiro assabonetado. Ele tem um cheiro que puxa realmente para uma... Parece uma pele limpa, veludada. Macia. Que a pessoa passou um hidratante, sabe? Porém, lá em 1980. É antigo, sabe? É um cheiro antigo. Te lembra realmente o passado, né? Eu não acho nada sexy, de verdade, para remeter a uma garota de programa. Porque eu acho que garotas de programa são sexy, né? São sedutoras. Eu não acho sedutor. Eu acho mais aconchegante, acolhedor, como um abraço de vó. De uma vó bem cheirosa e bem vaidosa. E rica. Porque tem um cheirinho glamouroso, sim. Enfim, eu não gostava no início e hoje eu gosto pra caramba. Ainda falam mal, mas eu acho que muita gente que fala mal nem nunca sentiu o cheiro dele. Deveria sentir, porque ele é baratinho, tá? Lá no site 2M Importados vocês encontram. É um dos importados mais baratos que eu conheço. Anne de Oboticara. As pessoas têm muita mania quando muda o frasco do perfume e falar que o perfume mudou. Gente, parem com essa loucura. Nem sempre que muda o frasco, muda a fragrância. O Anne, por exemplo, não mudou. Era naquela outra embalagem que parecia uma menina de vestido, sim. Mas mudou pra essa ânfora que também é muito bonitinha. Olha, eu acho... O líquido é rosa, dá pra vocês verem? Um rosinha bem meigo. A fragrância permanece a mesma. Muita gente ficou meio que me forçando a falar que não tá a mesma coisa, que tá mais fraco. Gente, não. Eu não vou falar uma coisa que pra mim não é verdade. Que comigo não foi assim. Na minha pele funcionou muito bem. Na minha pele tá igualzinho o outro Anne que eu tenho aqui. Mesmo cheiro, mesma fixação, mesma projeção. Então, eu não vou falar diferente disso, né? Porque seria mentiroso da minha parte. Eu continuo gostando dele do jeito que ele tá. Inclusive, eu acho a ânfora muito bonita. Não tô falando que é mais bonito que o outro e tal. Ambos são bonitinhos. Eu acho. Eu amei a cor que eles escolheram. Rosinha clarinha. Combina muito com a fragrância. Que é um floral leve, meigo, romântico, delicinha. Mas que projeta. Na minha pele ele projeta. Outro perfume que sofreu o mesmo problema. Águas de jabuticaba da Natura. Desde quando eu iniciei o canal eu falo muito dessa fragrância, né? Enfim, é tipo um pink sugar. De tanto que eu falo. Esse aqui é frutado, fresco, levemente cítrico, bem suculento. Pra usar no dia a dia. Exala bastante. Não é fraco. Muita gente acha que perfume cítrico é fraco. Nem todos. Alguns são sim, né? Mas esse aqui não. Esse aqui é bem potente. Apesar de se chamar água de aguado, ele não tem nada. Projeta bem. E desde quando mudou o frasco, todo mundo falando que ele tá mais fraco. Para, gente. Deve ter gente que nunca experimentou, comprou agora. Achou que ficou suave na pele e tá falando que ele tá mais fraco. Às vezes o outro era assim também na sua pele. Seria da mesma forma, né? Que fixação também... Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. Mas fixação também tem a ver com a sua pele. É verdade, gente. Gente, então a gente tem que, né? Segurar isso aí. Se a sua pele não fixa, isso também não precisa ser uma coisa pra sempre. Passa a beber mais água. Passa a hidratar a sua pele com hidratante. Olhos corporais. Enfim. A minha pele não fixava. Não sei se vocês lembram. Eu comecei a beber mais água. Eu passo mais hidratante. Desde quando eu vim morar aqui no... Em Teresópolis, que faz mais frio. E eu vi uma grande mudança, sabe? Na fixação dos perfumes na minha pele. Então a fixação tem sim a ver com isso também. Com a nossa pele. Eu sei que é ruim ouvir isso. Eu também detestava ouvir isso. Mas é verdade. E o águas de jabuticaba da Natura não sofreu nenhuma mudança. Nem na fragrância. E nem na fixação. Poderia ter sofrido uma única mudança. Eles poderiam ter colocado um borrifador aqui. Aí muita gente fala assim... Luma... Mas é só comprar o borrifador. Mas, gente, fica feio o frasco. Porque quando você bota o borrifador, você não consegue mais encaixar essa tampa. Então eu acho que o frasco fica feio. Eu não gosto, entendeu? Eu achava que tinha que tirar essa tampa aqui e ter um borrifador aqui embaixo. Enfim, né, gente? Não só eu acho isso. Muita gente. Natura, por favor. Mas eu acho que por se chamar águas, eles gostam de deixar assim, sabe? Pra pessoa derramar na mão e espalhar pelo corpo. Mas não é um perfume fraco pra gente fazer isso. Ele é bem potente. Eu acho que deveria realmente ter um borrifadorzinho. Pra gente controlar a quantidade que passa. Porque não é um tipo de perfume bom pra gente tomar banho dele. Apesar de ser muito bom. Mesmo se você derramar o frasco inteiro. Acredito que não vai incomodar ninguém. Porque o cheiro é muito bom. Mas ele é uma bomba, assim, de projeção na minha pele. Tanto o antigo quanto o novo. Não vejo diferença. Não é porque as pessoas falam que vê diferença que eu vou falar que vejo também. Se eu não vejo. Pra mim, ele permanece a mesma coisa. Muita gente falando mal. Mas eu amo. Eu gostei pra caramba. Cara, às vezes as marcas devem ficar com medo de mudar de embalagem por conta disso. Das pessoas logo falarem que tá fraco. Que mudou a fragrância. Que mudou a fixação e projeção. Sendo que mudou só o frasco. Enfim, né gente. E por último, esse aqui. Podinho de doce de leite. Quando lançou, gente. Eu falei muito dele. Porque ele é muito bom. Eu confesso que o que as pessoas falam mal dele. Eu também falei no início. Tapa na minha cara. Mas eu falei também. Quando você borrifa ele. Tem a saída alcoólica. E eu não tô acostumada com isso. Os perfumes da Formando Nuvens. Que é uma marca que vende lá no Shopee. Não tem saída alcoólica. Você borrifa e logo sente o cheiro. Então nesse aqui eu senti muita diferença sim. Porque eu borrifei, senti álcool. E falei. Cara, é fraco, é ruim. Cara, eu quase tomei banho do perfume. Sério. E ele exala pra caramba sim. Não tinha necessidade de quase tomar banho. Desde então eu dou duas borrifadinhas na nuca. E ele fica exalando. Tem uma hora que parece que ele me lembra o Pink Sugar. Sabia? Ele não é inspirado no Pink Sugar. Ele é muito mais leitoso. Muito mais cremoso que o Pink Sugar. Que eu nem acho o Pink Sugar cremoso. Nem muito menos leitoso. Ele lembra mesmo doce de leite. Ele parece realmente um cheiro de leite condensado. Sabe? É muito bom. Exala bastante. Porém, você tem que superar aí. Esses cinco minutos de álcool. Que você sente na saída. Mas logo depois ele fica bem presente. Bem marcante. Não precisa tomar banho dele. Pra ele exalar não. Sabe? Só tem que saber esperar. Esses cinco minutinhos de álcool que tem na saída. Que no início a gente, né? Não tava acostumado. Então muita gente falou mal. Mas eu sou apaixonada nele. Tiraram ele de linha. Eu quase morri. Mas voltou pro catálogo. Nem acredito. Enfim, gente. Deixa aí nos comentários. Perfumes que o povo fala mal. Mas que vocês gostam. Que eu também gosto de saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.